A Arte de Doce no Fundão está presente há 16 anos, vamos fazer agora em abril 17. Os meus pais são um quinto mal bem aqui no Conselho do Fundão, viamos de França há uns anos. Foi uma área que sempre me despertou interesse, porque nunca está, nunca sabemos tudo. O Fala de Cereja, lá está. Nós fizemos uma pesquisa para já, nós vínhamos já há algum tempo com um bolo muito parecido, que nós toda a gente praticamente conhece, que é o bolo das rosas, em que é nada mais nada menos que uma massa com recheio, e enrolarmos e fazermos ali o feitiço da rosa nas formas. Aí fui buscar uma massa tradicional de folar, em que é colocado na própria massa, sempre a conhecida canela, a aguardante, os ovos, o azeite, a farinha. É uma massa fofa, em que depois colocamos o recheio de ovos moles, de amêndoa, fios de ovos, a nossa cereja, que é a nossa fruta de eleição, e depois acabámos então o topo do flote de cereja e de ouro, com um ovo cozido, que é envolvido em ouro, em folha de ouro, 23 quilates, que nós colocámos no topo do bolo. E depois é salpicado com um folhador também na parte da cereja, para dar um produto final e uma ideia do folhador de cereja.